Oiê, tudo bem com vocês? A receita de hoje, gente, é um pão ciabatta, conhecido na Itália como ciabatta. Gente, é muito fácil de fazer e ele fica maravilhoso. Então, bora pro vídeo? Vem comigo! E pra essa receita, eu começo adicionando nesse recipiente 280 gramas de água morna, uma colher de chá de fermento biológico seco, 350 gramas de farinha de trigo peneirada e uma colher de chá de sal. Eu estou usando sal rosa, mas vocês podem usar o sal comum. Misturo até chegar nessa consistência. Cubro com um plástico filme e vou deixar essa massa crescer por 30 minutos. Após 30 minutos, a massa está bem grudenta. Eu molho minha mão na água e vou dobrar essa massa. Giro o recipiente. Se ela grudar na mão, novamente eu molho a mão na água e continuo dobrando a massa. Vou fazer aproximadamente duas voltas. Como essa massa é bem hidratada, não é possível sovar. Então, essas dobras que estou fazendo, está trabalhando a massa. Em seguida, eu cubro com um plástico filme. E deixo a massa crescer por mais 30 minutos. Eu vou fazer esse processo três vezes. Então, aqui, após 30 minutos, vou dobrar novamente. E aí O que é o que é o palco? Cobro com plástico filme e deixo por mais 30 minutos. Pela terceira vez eu vou dobrar a massa novamente. Cobro com plástico filme e vou deixar por 30 minutos. Após 30 minutos, eu transfiro essa massa para uma bancada enfarinhada e abro ela com as mãos. Em seguida eu enrolo. Dou bliscadinhas na emenda como se eu estivesse costurando ela. Corto em três partes iguais e vou deixar essa massa crescer por mais 30 minutos. E após 30 minutos, eu vou transferir esses pães para uma assadeira forrada com papel manteiga. Nesse momento vocês podem umedecer a mão, assim a massa não gruda. Levo ao forno pré-aquecido a 230 graus por 10 minutos. Em seguida eu abaixo a temperatura do forno para 205 graus e deixo por mais 15 minutos. Aqui eu vou usar um borrifador com água. Isso vai deixar os pães com a casquinha crocante. Gente, eles ficam lindos e que delícia esses pães. Com esse tipo de pão vocês podem fazer sanduíches, comer com azeite, vinagre balsâmico, um pouquinho de quiche de parmesão, fazer brusquetas. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar um like, compartilhar. E se inscrever aqui no canal e se inscrever aqui no canal. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!